Hoje é um dia muito especial, o dia da Páscoa, o dia que Jesus ressuscita, né, seu Chico? É. Gente, comprei aqui ovo de Páscoa e convidei as criançadas para comer ovo de Páscoa. Minha bebezinha, Maria Nájula, o Nelson, e o meu afilhado, e Alisson, e Pedro e Águia, e o bebezinho daqui da comunidade, seu Chico, para comer o ovo de Páscoa, né, seu Chico? Com essa cabecinha branca, né, seu Chico? Quem não gosta de comer o ovinho de Páscoa, né, seu Chico? É, meu Chico. Pois quem não gosta, ó, gente, eu comprei esse ovo de Páscoa, a Dani Bolidanes. Dani tem até um canal no YouTube aí que está fazendo um maior sucesso. Olha aqui, ela tem um canal também no Instagram, Dani Bolos da Dani. Feliz Páscoa, feito com muito amor. Pois é, gente, ela fez com muito amor, e agora eu vou abrir aqui o ovo de Páscoa. Vai ficar, com certeza, as crianças daqui vão gostar. Né, Arlen? É. Gente, e esse vídeo eu vou colocar no canal de Dona de Casa aí, Carla Cristina. Inálise-se o seu turminho, que é aquela turminha aqui, ó. Eles treinam aqui, tem um canal, gente, no YouTube. Inálise-se a sua turminha. Inálise-se é o meu filho, para quem não sabe. Mas o que você deseja para as crianças, para todos que estão em casa assistindo esses vídeos? O que você deseja para as pessoas num dia tão especial como hoje, vida Páscoa? Feliz Páscoa, e a gente comeu muito com o chocolate, mas não é. E desejar saúde para todos nós, né, gente? É. Olha que maravilha. Olha. Olha que maravilha, gente. O chocolatinho que ela fez. Olha, Nádia, pega aqui o chocolate. Tá pesado? Vem, ó. Vem, Pê. Pega. Pede a água. Olha aí, ó. Olha aqui, gente, ó. Ele tem um cartãozinho da Dani, ó. Tá vendo? Então aqui, agora eu vou... Eu vou repartir o chocolate e vai dar para todos. Segura aqui a bacinha, Nádia. E eu vou dividir aqui para todos. E vai dar para todos. Deu não, seu Chico? Agora dá para todos. Hã? Dá para todos. Dá para todos. Com certeza, com muito amor e carinho. Deixa eu ver aqui. Desamarrar, bem amarradinho. Tem uma fitinha. Vai desamarrar aí, Arlen. A fitinha aí, Arló. Tem uma fitinha aí, Arló. Ó. Tem uma fitinha aqui, ó. Gente, não tem coisa melhor do que a gente fazer as coisas tudo combinado, né, não, seu Chico? É. E combinar e dar para todos, né, seu Chico? É. Olha, ela amarrou bem amarradinho. É, amarrou outro bebezinho. Não está aqui, né, seu Chico? Meu velho, né? Olha ele. Desceu para a casa da mãe dele. Mas eu vou ter que deixar um pedacinho para ele. Aqui já, velho. Ó, cara. Olha ela. Já amarrou aqui o outro. Ah, não. Já amarrou já. Olha, Dani faz uma coisa bem amizada, viu, gente? Olha. Olha, ela emplastifica. Bem emplastificadinha, olha aqui, ó. Ó, gente, ó. O que é esse cavalo? Tá vendo? Oxi. Não é não. E não é cara as coisas que ela faz, gente. Ela faz bolo. Faz bolo. Faz chocolate. Faz... É, olha que maravilha, olha. É tipo... É mudando de gulhinha, né, seu Chico? É. Vou parar aqui tudo. Olha que maravilha. Aqui, gente, eu vou partir assim, ó, com a mão mesmo, ó. Eita, menina, que delícia. Que duro, seu Chico. Tá uma delícia aqui, ó. Não adora nada. Olha. Olha que delícia aqui, ó, gente. Olha. Nas lápis. Olha que delícia. Aqui, ó. Aqui, eu vou repartir, aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou partir pra tudinho. Tem que ser com a mão mesmo, que minha mão tá limpa, gente, ó. Olha que delícia. Aqui, ó. Pega, bebezinha. Olha mais... Pega, Nelson. Aqui, ó. Dá pra todos. Pega, Nelson. Ó, seu Chico. Esse aqui... Que meldinho. O senhor vai comer... Ó. O senhor não vai comer desse canto, né? Ó, o senhor vai comer esse aqui que tá um saborzinho. Olha aí, ó. Parece mingauzinho assim, ó. Delícia. Põe aí na boca. Pega o peito. Não, José. O que é que o senhor tá achando aí? Hum? Hum? Esse aqui eu vou deixar pro meu velho, viu? Esse aqui eu vou dividir pra mim e pra Matheus. Que tá aí, gravando. Fala sério, Yarlene. O que que você tá achando? Tá bom. Gostoso, né, Yarlene? Eu gosto. Yarlene, eu gosto. Tu gostou, Yarlene? Hum? Ó, dá uma receita pra assim, pra Yarlene. Gente, boa Páscoa pra todos. Que Jesus nos abençoe. Dani, muito obrigada. Amei o seu ovo da Páscoa que você faz, minha linda. Você tem um canal aí no YouTube. Você tem um canal no Instagram. Dani Bolos. Uma delícia. Feliz Páscoa pra todos, gente. E aí, gente, o que que vocês desejam? Feliz Páscoa! Pra todos que estão em casa. E pro bebezinho aqui que tá fumando um... Um homem de Páscoa. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Deu pra todo mundo, graças a Deus.